Importuna razão não me persigas Cessa a rispida voz que em vão murmura Se a lei de amor, se a força da ternura Nem domas, nem contrastas, nem mitigas Se acusas os mortais e os não abrigas Se conhecendo o mal, não dás a cura Deixa-me apreciar minha loucura Importuna razão não me persigas É teu fim, teu projeto encher de beijo Esta alma, frágil vítima daquela que injustivária Noutros laços vejo Queres que fuja de Marília Bela Que a maldiga, a desdenha E o meu desejo é carpir, delirar, morrer por ela